A Lícia e o Cláudio são pais da pequena Elina. Eles contam que tiveram dificuldades para inseri-la na escola. Uma busca incansável, já que ela precisava se desenvolver intelectualmente. Quando ela começou a idade escolar, nós tentamos colocá-la em algumas escolas seriadas. Nós notávamos que, por mais que as professoras se esforçassem, mas a metodologia e o fato de ter muitas crianças na sala, não permitia que ela recebesse a atenção necessária para desenvolver. E depois que a gente conseguiu essa vaga, com a evolução dela, com a ajuda dos professores, da coordenação da APAI, e com as atividades extracurriculares que a APAI oferece, ONU, P.O., a evolução dela sim foi maravilhosa. Recentemente foi aprovado no Senado Federal um projeto de lei que determina que crianças e adolescentes com deficiência ou doenças raras tenham prioridade na matrícula em creches, pré-escolas e em instituições de ensino fundamental ou médio. Esta gestora de uma escola aqui em São Luís explica sobre o processo de inclusão desses alunos. A forma de aprender que é diferente, a forma de ensinar, de brincar, de conviver, então tudo isso é um leque de informação, de bagagem positiva que nossas crianças recebem nessa inclusão, nessa convivência. A inclusão social tem um papel importante no desenvolvimento socioemocional e psicológico de alunos com deficiência. Na sala de aula ou na recriação, por exemplo, elas têm a oportunidade de construir laços fora da família. A mãe da Maria Fernanda, de 5 aninhos, que tem síndrome de Down, sabe muito bem disso. Ela gosta de vir para a escola e, claro, dentro do conteúdo pedagógico, tem que ser feita as adaptações, de acordo com a necessidade dela, que tem a atenção do 21. Já para os amigos da Maria, o convívio com ela é mais que essencial. É muito legal brincar com Maria Fernanda, porque ela é minha amiga. A preocupação com a inclusão de alunos com deficiência nas escolas aumentou, depois que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, fez uma declaração alegando que estudantes com deficiência atrapalham o aprendizado de outros alunos. Essa troca todo mundo ganha, não existe nesse convívio nenhum tipo de prejuízo. Muito pelo contrário, só tem ganhos. Aqui em São Luís, a APAE está realizando um projeto que trata sobre o desenvolvimento e a inclusão escolar para crianças e adolescentes. Completamos ainda há pouco, em março, 50 anos, atuando em três eixos, educação, saúde e assistência social. Todos voltados especificamente, ou melhor dizendo, prioritariamente para a pessoa com deficiência. A campanha é anual e tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Para as mães de alunos do projeto, o sentimento de verem seus filhos na escola é essencial para o desenvolvimento deles. Eu achei ótimo, porque é muito bom para ele. Quando ele não vem para a escola, ele fica lá me aperreando para vir. Porque ele quer vir para essa escola. A escola dele é o que? Falar dele, tinha que tirar ele e ele se zanga.